Antes sou ciano beat, do Bessous, na voz, ligado Mente, pensante, gestão inteligente Pensando na frente que eu sei meu destino Tô separando quem é de verdade Me distanciando dos falsos amigos Hoje vai ter festa lá na praia Os graves tá batendo, ela tá jogando bundão Vida de chefe diferenciado Pega na corda que vale mais de um barão House valendo mais de uma milha Tô de dunk no pé, que me deixa mais padrão Até as interesseira na bota Deve ser porque tô com dinheiro, com a condição Tô me distanciando aos do sangue, suga Querem sugar minha alma Até praquelas mina interesseira que não me queria Hoje quer vir pelada Tô me distanciando dos sangue, suga Querem sugar minha alma Até praquelas mina interesseira que não me queria Hoje quer vir pelada Vão querer seu fim Mas é Deus que tá no comando do jogo Tentou persistir até o fim O mundo girou e hoje sou vitorioso Antisocionovic, mil pessoas na voz Pega a visão, pega a visão Mente pensante, gestão inteligente Pensando na frente que eu sei meu destino Tô separando quem é de verdade Me distanciando dos falsos amigos Hoje vai ter festa lá na praia Os graves tá batendo, ela tá jogando bundão Vida de chefe diferenciado Pega na corda que vale mais de um barão House valendo mais de uma milha Tô de dunk no pé, que me deixa mais padrão Até as interesseira na bota Deve ser porque tô com dinheiro, com a condição Tô me distanciando dos sangue, suga Querem sugar minha alma Até praquelas mina interesseira que não me queria Hoje quer vir pelada Tô me distanciando dos sangue, suga Querem sugar minha alma Até praquelas mina interesseira que não me queria Hoje quer vir pelada Vários vão querer seu fim Mas é Deus que tá no comando do jogo Então persisti até o fim O mundo girou e hoje sou vitorioso Sou vitorioso MC B Sousa novamente pra vocês Tchau 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 Tchau